Mais Rádio, mais Música, mais Informação. Rádio Mira, a Rádio dos Grandes Inventos. São agora 21 Horas, em Portugal Continental. A conversar é que a gente se entende. Apresentado por António Veríssimo. Quartas-feiras, 21 Horas, na Rádio Mira. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação. Produção de spots, rádio e TV. Animação de espaços comerciais. Rádio Indoor, som ambiente. Ligue já, 925-455-896. A Rádio Mira, em todo lugar. www.radiomira.pt Música ao vivo, com Carlinho do Apolo Café, na Praia de Mira. Sábado, 2 de Abril, a partir das 22 Horas. Um espetáculo animado de pop rock em português. Carninho, no Apolo Café, esperamos por tudo. E agora, fique a conhecer como pode preservar o ambiente. Evite a desflorestação. Não corte árvores ilegalmente. Tenha especial cuidado para não poluir as matas e florestas. A poluição é uma das maiores causas dos incêndios. As plantas produzem oxigênio, que é a base da existência humana. Por isso, pense duas vezes antes de prejudicar o meio ambiente. Afinal de contas, você precisa dele. Música Boa noite. Boa noite, Filipe. Seja bem-vindo à Rádio Mira. E aqui estamos hoje para mais uma edição de Conversar, a que a gente se entende. O Filipe, digamos que respira a filosofia de todos os esportes. Como é que chegou aqui? Ah, então pronto. Boa noite, me disse há bocado. Isso tudo começou... Eu sempre tive uma forma de... Já quando era jovem, eu dizia que queria ser... Quando me importava o que eu queria fazer, na vida, eu dizia que queria ser ou jogador de futebol ou cientista. Mas já na altura eu tinha conversas, digamos assim, profundas com os amigos. Entretanto, adolescência, comecei a cantar hip-hop, a escrever letras, a fazer improvisos na rua, cheguei a gravar músicas de hip-hop. Mas o meu hip-hop era essencialmente questionar as coisas, criticar, porque é isto, porque é aquilo, porque é que as pessoas sofrem tanto, porque é que as pessoas são exploradas, porque é que as pessoas querem explorar, porque é que as pessoas são más umas para as outras, porque é tanta pobreza, porque é tanta miséria. E esses eram... E o objetivo, no fundo, era a felicidade. E esses eram os temas que me levavam a questionar muita coisa. As grandes questões humanas, eu e as minhas crises essenciais, tudo materializado nas letras hip-hop, que era uma espécie de poesia filosófica. O meu objetivo, a escrever letras hip-hop, era intervenção para uma sociedade mais felicitária. E eu fui... Já era na altura que eu gostava de ler, ia lendo, ia lendo, escrevendo, com os meus amigos a cantar hip-hop, às vezes eu improviso na rua com coisas que estavam a acontecer, os carros a passar e nós tínhamos de estar a improvisar com aquilo que estava a acontecer. E uma dada altura eu fui estudar filosofia para a universidade e eu comecei a sentir... Mas mesmo para Coimbra? Sim, para Coimbra, a universidade de Coimbra, Faculdade de Letra. E eu comecei a sentir que... Eu sempre quis continuar a escrever, mas que o caminho da música do hip-hop não era em si aquilo que eu mais queria, porque o que eu estava era a escrever. E com a minha escrita, contribuí para uma sociedade mais feliz, onde as pessoas fossem mais felizes. E comecei a passar da escrita de poesia, que apesar de também ter publicado um livro de poesia, poesia individualista, para filosofia. Então, antes mesmo de... Eu já estava a escrever o primeiro livro quando fui para a universidade, o ensaio sobre individualismo. E foi aí que tudo começou. Porque essa pergunta a costumam fazer, eu acho interessante, porque foi mesmo com a questão do hip-hop. O hip-hop de intervenção, dentro da minha relação com o hip-hop. Era poesia filosófica. E fui aí. Fui escrevendo, escrevendo, escrevendo e depois publicando livro. Livro atrás livro. Em Portugal, Brasil, etc. E então muitos. Sim, já vou no 18º. Todos sobre a mesma área? Todos sobre a filosofia. Tudo até tem a ver de uma maneira ou de outra. Apesar de eu trabalhar também a hermenêutica, lógica, teorias de argumentação, fenomenologia. Mas tudo, no fundo, girando à volta de uma filosofia aplicada. De uma filosofia aplicada à consciência e felicidade. Porque eu acredito que passar pelo mundo para carregar um corpo cansado, doente e infeliz, não tem jeito nenhum. Eu acho que todos... O próprio Aristóteles escreveu acerca disso. A felicidade é aquilo que nós... Que, no fundo, é a finalidade de todos nós. Aquilo que todos nós queremos. O próprio prazer é a única coisa que nós procuramos segundo a sua própria essência. Isto foi escrito por Aristóteles. 600 anos antes de Cristo. E a finalidade de todas as nossas escolhas, no fundo, mesmo que elas não se concretizem, no fundo, todos nós... No fundo, é a grande ambição de todo o ser humano. Todas as pessoas. No fundo, todos nós queremos ser felizes. E é nesse enquadramento que eu faço o meu trabalho. O meu ativismo filosófico. O meu ativismo para uma prelegia da felicidade. Tudo isso ir à volta do meu trabalho. De não ter um trabalho que eu sinta que é fútil, entre aspas. Eu quero que o meu trabalho contribuja para a consciência e a felicidade das pessoas. Mesmo que não haja retorno financeiro em algumas atividades que eu possa fazer. A maior parte do meu ativismo é tentar despertar aquela semente socrática nas pessoas. Despertar a atitude filosófica dentro das pessoas. E aquele ativismo para uma pedagogia da felicidade é porque eu acredito que nós não precisamos apenas de uma pedagogia do trabalhador. Nós precisamos de sistemas de ensino que induquem também para a felicidade. Induquem a questão emocional, a questão afetiva, a questão sexual. Todo esse tipo de coisas que são importantes para a felicidade humana precisam de ser dadas nos sistemas de ensino. O seu dia-a-dia é muito rico. Como é que corre o seu dia? O dia-a-dia é porque também dou consultas. Dou consultas, dou curso online. O meu dia-a-dia é ir à volta. Eu vou organizando o meu dia-a-dia, o meu tempo. De maneira a ter tempo para escrever. Ter tempo para dar as consultas. Ter tempo para dar as aulas. Aulas de curso online que eu dou. Um dos cursos é da APLAP-AEF, a Associação Portuguesa de Aconselhamento Ético-Filosófico. Eu já fui membro da direção. E eu vou organizando o meu dia-a-dia. Ah, e estudar. Tem a ver sempre tempo para estudar, para investigar. Portanto, eu tenho que estar sempre com um jogo de cintura para poder fazer essas coisas todas. Porque eu vou buscar riqueza filosófica nas minhas meditações, nas minhas reflexões. Mas também nas leituras que eu faço. No meu trabalho de investigação, que também sou investigador. E tem um canal no YouTube. Sim, o canal no YouTube, Filipe Ferro Calhau. Dou a sua gestão para subscrever no canal, para verem os vídeos. Instagram. Isso tem tudo a ver com o ativismo filosófico. Porque nós vivemos no século XXI. As redes sociais são muito importantes. Tal como estamos aqui a fazer agora. A rádio antigamente seria só para ouvir. Agora está a ser ouvida. E dá para ver também. Eu faço muito do meu trabalho de ativismo filosófico através das redes sociais. Instagram, Facebook, até LinkedIn. E principalmente canal no YouTube, sim. E a terapeuta? Sim, sim. O aconselhamento filosófico vem de... É a Associação Portuguesa de Aconselhamento Ético-Filosófico. Aquilo que eu faço, no fundo, é um aconselhamento ético-filosófico. As pessoas vêm ter comigo, seja qual for o tipo de problema, eu tento aconselhar filosoficamente. É uma prática que já é reconhecida internacionalmente. A grande cabeça, acho que é Lu Marinov, acho que um filósofo americano, de origem judaica, creio eu, que publica uma obra que eu acho muito interessante, que é mais Platão, menos para o Isaac, que eu recomendo a leitura às pessoas, para compreenderem o que é isto da aconselhamento ético-filosófico. Quais são as suas influências no campo da filosofia? As minhas grandes influências. A filosofia ocidental, nós temos todos os filósofos que, de uma maneira ou outra, trabalharam a área da felicidade e da ética, porque eu sou formado, o meu curso é Ética e Filosofia, essa é a licenciatura que eu tenho, Ética e Filosofia, além da pós-graduação que eu fiz. Sócrates, para mim é a grande figura, o meu ativismo filosófico, no fundo, aquilo que Sócrates fazia na altura, que era um ativismo filosófico, que agora começou a ver dessa maneira, mas antigamente era, ele tentava despertar, por isso é que há os filósofos pré-socráticos e pós-socráticos que Sócrates veio marcar a diferença no sentido em que até Sócrates, essencialmente, falava sobre o cosmo, a cosmologia, a origem do universo, o Parménides, o Heráclito, sobre o que seria o ser, o devido e todo esse tipo de coisas, e Sócrates veio trazer a reflexão para o ser humano, veio trazer para a ética, e era um moscardo, aquilo que ele dizia ninguém queria ouvir, ele foi condenado por causa de corromper a juventude, digamos assim. E é Tom Sócrates, Aristóteles, o próprio Platão também, gosta da figura de Kant, gosta da escola epicurista, da escola estoica, temos grandes pensadores, é esta a riqueza da história da filosofia. Nós conseguimos ter, por exemplo, nos filósofos estoicos, um filósofo que foi escravo, que é Epicteto, e que foi mestra de um imperador que é Marco Aurélio. Portanto, na mesma área que é o estoicismo, nós tivemos tanto Epicteto, um estoico que foi escravo, e tivemos Marco Aurélio, o imperador, o famoso imperador que toda a gente conhece quase, que é Marco Aurélio. E isto interessa-me bastante na filosofia, porque eles estão a escrever de uma maneira ou de outra, conseguindo mais ou menos propor uma filosofia de vida, digamos assim, que pudesse contribuir para a felicidade das pessoas. A veia do ensino em escolas, em escolas físicas, nunca teve nos seus horizontes? Não, não, nunca pensei muito nisso. Eu sempre tive uma atitude um bocado mais rebelde, de fazer o meu trabalho, de pôr a pensar. Aquilo que eu criei nos livros, se as pessoas forem a ler, tem um enquadramento um bocado diferente. Há uma formatação nos sistemas de ensino que eu não concordo assim tanto, e que eu conheço professores que também não concordo que estou a mudar isso, porque eles têm de seguir programas, e muitos deles sentem que nem sequer os programas que são ensinados da filosofia são os mais adequados, aqueles que estimulam e que puxem as pessoas para a filosofia. As pessoas, às vezes, têm uma ilusão acerca do que é a filosofia. As pessoas pensam que a filosofia não importa, que a filosofia não interessa, porque dá bem um filósofo a falar, como costumam dizer. Até houve aquela notícia daquele economista que ele é mais filósofo da economia do que economista, só que as pessoas esquecem-se que a ética é uma disciplina da filosofia, é fundamental, a lógica é uma disciplina da filosofia, a estética é uma disciplina da filosofia, portanto, todas estas disciplinas, a lógica que estão utilizada, por exemplo, na ciência, é uma disciplina da filosofia, portanto, os especialistas dessas áreas, em geral, têm de trabalhar na área da filosofia, e a filosofia importa mais do que as pessoas podem imaginar. Como eu disse no princípio, o Filipe respira filosofia pelos poros, e a minha questão agora é esta, tem tempos livres para além da filosofia? Tenho, tenho, tenho a aproveitar. O que é que faz? Eu gosto de estar em contato com a natureza, agora não tenho andado tanto, mas já ando a bicicleta, ando a moto, estar com os amigos, sair à noite, todos estes tipos de coisas que as outras pessoas costumam fazer, eu também gosto de fazer. Tem a ver tempo para tudo, mas só tem de ter prazer de viver. Aliás, uma das obras que eu publiquei é Filosofia do Prazer de Viver, que é já tentando dar uma espécie de definição, que esta é uma questão que eu costumo colocar muito, que é, o que é felicidade? É difícil responder a isso. Eu fui pensando acerca disso. Há pessoas que veem a felicidade, por exemplo, como realização de um projeto, há quem veja a felicidade como eu defini também, não é a única definição que eu tenho, que é a felicidade do Prazer de Viver. É eu organizar a minha vida de maneira a ter prazer de viver. O Jorge Jesus tem notícias para nós. Olá, boa noite. Boa noite, Filipe. Boa noite, Varíssimo. Lá para casa, boa noite também. Sejam bem-vindos, então, a mais uma emissão do programa A Conversar Aqui, a gente se entende. E vou passar, então, a ver alguns dos comentários. São mais saudações, como se costuma dizer. Domingos Neto, boa noite, auditório. É o que diz o Domingos Neto. Uma boa noite para ele também. E diz ainda, boa noite e bons entendimentos a conversar ao Veríssimo e Filipe Calhau. Obrigado, Domingos, por estar aí desse lado. Obrigado. O Bruno Joel, o homem da Hora do Baile, sempre presente na Rádio Mira, envia as boas noites, deseja um bom programa e diz ainda que a Rádio Mira sempre em alta. Obrigado, Bruno, por estares aí também. Bruno é um grande colaborador e podem-o ouvir também na Rádio Mira às quintas-feiras, 15 em 15 dias, com o programa Hora do Baile. Domingos Neto diz, coloca uma questão, penso que é uma questão que coloca o Filipe. Como se desperta uma atitude filósofica numa comunidade, por exemplo? Pronto, obrigado pela pergunta, pela questão. Fazendo exatamente aquilo que estamos a fazer agora, que é falando sobre filosofia, mostrando a importância da filosofia. A atitude filosófica é, por exemplo, fazer uso, isto é uma coisa muito importante, que é preciso ter noção. Fazer uso da liberdade intelectual que uma pessoa tem. Olha, Kant escreveu sobre o iluminismo, que foi um dos grandes pensadores de iluminismo, que o iluminismo seria a saída da minoridade culposa. A necessidade de uma pessoa fazer uso do próprio entendimento. E é isso que eu tento, e foi isso que Sócrates, uma maneira de eu ter que tentar fazer, que é tentar despertar nas outras pessoas a necessidade de elas refletirem, de elas colocarem causa, de elas questionarem, de elas terem uma atitude filosófica, até uma dose de rebeldia perante a vida. Às vezes as pessoas, quando se deparam com a... Esta é que é a grande questão. As pessoas, quando se separam com a infelicidade, e muitas vezes as pessoas, os jovens até, com pensamentos suicidas, portanto, há muita gente mergulhada em ansiolíticos antidepressivos, uma pessoa passa na rua para outra pessoa, ela pode estar a rir e não imaginamos que ela está a tomar antidepressivos. Portanto, há pessoas, muita gente a pensar em suicídio. Tenho uma cunhada que trabalha no hospital, e ela diz que a quantidade de pessoas, todo tipo de faixa etária, todo tipo, principalmente de jovens, que chegam lá por causa da tentativa de suicídio. Quando eu dei uma palestra, uma vez, para uma escola profissional do Porto, a propósito de um ativismo para a maturgia da felicidade, houve uma jovem a meio que saiu, porque eu falei sobre essa questão do suicídio, e ela saiu a meio a chorar, porque eu toquei na ferida, e ela agradeceu, eu tenho que falar sobre isso, e agradeceu às pessoas, depois é que me disseram. Eu tenho que falar sobre isso, porque, de facto, a felicidade importa para as pessoas. E para as pessoas poderem ser felizes, é preciso, e é isso que eu tento fazer, despertar a atitude filosófica da pessoa, para ela questionar, para ela colocar em causa, para ela perceber o que é que lhe faz feliz. Às vezes, as pessoas podem fazer escolhas com base naquilo que os pais quiseram que ela fizesse, na arquétipos ou culturais, as pessoas saem felizes por causa de uma repressão e opressão, efetiva ou sexual, ou todo esse tipo de coisas, e tudo isso precisa ser... Há bocado, em off, tivemos a falar sobre a ditadura, pré e pós 25 de Abril, e o que é que fazia as pessoas questionarem o facto de haver ditadura? Porque as ditaduras nunca gostaram muito da filosia. O que fazia as pessoas questionarem, até há o negacionismo, em relação àquilo que se passou antes do 25 de Abril, o que faz as pessoas questionarem, por exemplo, a própria ditadura, são atitudes filosóficas dos cidadãos. Então, mas agora estamos aqui debaixo de uma ditadura, esta repressão, porque é que não podemos viver de forma diferente? Tudo isso são atitudes filosóficas. Agora, é também importante despertar essa atitude filosófica em outras pessoas, em relação com a felicidade, com a felicidade individual e com a felicidade coletiva, não importa, não podemos ser egoísta e só pensar no nosso umbigo. É pensar uma felicidade individual e pensar uma felicidade coletiva. E é isso que eu tento fazer. Isto é uma boa plataforma. Nós estamos no século XXI, redes sociais, falar isto na rádio, acho que é uma forma de fazer ativismo filosófico. Foi isto que eu também venho aqui fazer. E é uma forma de despertar a atitude filosófica no ouvinte. Estudar filosofia, colocar em causa as coisas, desconstruir, e esse tipo de coisa. O Filipe tem 31 anos e vive há 21 anos em Vagos. Sim, sim, sim. Portanto, vive mais anos em Vagos do que viveu na sua terra natal, mas já lá vamos, que é São João da Mazeira, já lá vamos. O que é que o Vagos representa para si hoje? Epá, eu gosto muito de morar em Vagos. Eu nunca... Eu morava em São João, tenho grandes memórias em São João, tenho família em São João, mas Vagos, eu tenho um carinho muito grande porque acho que é uma vila que tem o tamanho ideal. Tem tudo, nós temos praia, a Praia da Vagueira, temos boas planadas, temos uma boa zona para... Temos um polidesportivo, temos que... Lá tem um centro de saúde, tem escolas, boas escolas, tive bons professores, acho que tem boa vizinhança, portanto... Eu acho que é só coisas boas em Vagos. Eu não tenho... Eu imagino-me a morar em Vagos porque eu preciso o resto da vida. Posso morar para outros sítios, assim, eventualmente, mas eu gosto mesmo de morar em Vagos. Sinceramente. Portanto, um pouquinho atrás, as pessoas, sentem que à sua volta há muita gente a interessar-se por aquilo que faz. Sim, 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 vem principalmente... Quando é que eu noto mais? Quando eu saio à noite, podem estar a beber um copo ou outro, fico mais inibido e vem muita gente. Quando eu saio à noite, quase todas as vezes que eu saio à noite, por alguma razão, vem alguém falar comigo, agradecer os vídeos, agradecer... Às vezes mandam-me mensagens de agradecer. as pessoas seguem-me... Nós somos do século XXI, como eu costumo dizer. As pessoas seguem-me, essencialmente, através das redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, as consultas que eu já dei e há de vez em quando, tempo a tempo, com alguma frequência até, eu recebo mensagens a agradecer o trabalho que eu faço no ativismo filosófico, falar acerca dos assuntos, tanto no Instagram... Eu recebo-me a mais até no Instagram, que eu publico vídeos também no Instagram. Podem seguir, Filipe Calhau. e eu vou tendo... E sou surpreendido. Posso... De vez em quando sou surpreendido. Às vezes não estou a contar com uma pessoa assim que eu nunca ouvi falar, vem ter comigo e agradece profundamente o trabalho que eu tenho feito. E já Jesus? Presente para o futuro, só para transmitir mais uma questão que o Joel, o Bruno Joel, coloca aqui ao Filipe. Eu peço a máxima atenção do Filipe porque a questão é um pouquinho longa. Ok, ok, ok. Obrigado. O Bruno diz, Filipe, consideras e ententes a felicidade como no ideal budista? E depois diz ainda, a felicidade surge quando não existe apego, mas sim desapego. O sofrimento surge pelo apego a pessoas e coisas. Esse apego, quando isolado do seu eu, causa infelicidade. concorda concorda com esta ideia? Obrigado, Bruno Carninho. Obrigado eu, Bruno, por estar aqui desse lado a participar nesta emissão do A Conversar é que a gente se entende. Muito obrigado pela pergunta. Isto, há bocado esqueci-me de dizer quando o Sr. Veríssimo perguntou quais são as minhas influências. Esta é uma delas, a Filosia Budista. A Filosia Budista, a Filosia Taoista, a Filosia do Yoga, do Tantra Yoga. Publica um livro a falar sobre a obra a Filosia do Prazer de Viver é Aristóteles, Epicurismo e o Yoga. O que é que tem em comum? Esta é a questão da Filosia do Prazer de Viver. Sim, uma das causas, e esta é uma das razões de eu ser tão ativista para uma pedagogia da felicidade. Concordo pessoalmente com aquilo que disse. Uma das grandes causas do sofrimento humano segundo a Filosia Budista é o desejo e a ignorância. e das quatro novas verdades da Filosia Budista o sofrimento existe, o sofrimento pode acabar, uma das novas verdades da Filosia Budista existe, outra, o sofrimento pode acabar, outra, o sofrimento pode acabar se resolvemos o problema da causa, da causa do sofrimento, que é a ignorância, é o desejo, entre outras coisas. E a quarta nova verdade tem a ver com o caminho óculo. Eu publiquei um livro e na sua procura de outras editoras, mas já o publiquei, em que eu falo acerca dessas questões da Filosia Budista, que é o existencialismo, Budismo, Filosia e Felicidade. E, de facto, uma das causas do sofrimento humano é o desejo, sim. O desejo constante, concordo. E o desejo pressupõe uma coisa que é a carência. E a carência pode pressupõe uma coisa que é o vazio existencial. Portanto, todas essas, eu acho que, é uma coisa, eu há bocado não continuei, porque acabei de falar, porque também tenho ganas para isso, pela Filosia Ocidental, acabei por não falar, mas a Filosofia Budista, eu acredito que é das filosofias que mais pode contribuir para a consciência e a felicidade das pessoas. Antes, 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, antes que é quando Buda nasceu, ele já fazia uma coisa que se veio, o Buda foi um dos filósofos existencialistas. No Ocidente, acredita-se que o existencialismo começou com o Kierkegaard, depois já há outros grandes filósofos existencialistas que apareceram, mas principalmente o pai do existencialismo ocidental é Kierkegaard e fez um trabalho muito bom de trazer reflexões sobre o sofrimento humano, a angústia, o desespero, mas a filosofia oriental da filosofia budista já tinha uma abordagem existencialista preocupada com o sofrimento humano há 600 anos antes de Cristo. A filosofia oriental é mesmo muito rica e é pena eu não ter estudado a filosofia oriental na universidade. Eu tive de estudar de forma autodidata. Em 3 anos de sensatura eu não estudei nenhuma vez nada a ver com a filosofia oriental. Por isso é que eu tenho esta preferência e os cursos que eu dou e as aulas que eu dou abordam aquilo que eu acredito que é aquilo que precisa ser ensinado filosoficamente às pessoas, que é ensinar conhecimentos filosóficos que são importantes por si só e que contribuem para a felicidade das pessoas que eu acredito que há uma lacuna muito grande que existe nos temas em si e nem em geral hoje em dia. A filosofia budista é fantástica. Eu agradeço bastante a pergunta. Volta-nos aos livros. Com tanto livro editado teve muitos gastos, certo? Não, então eu ganho mais do que gastos. Portanto, os livros leem-se, há muita gente a ler muito, há muita gente a ler pouco e há muita gente que não lê. No seu caso concreto, considera que os livros que edita têm leitores suficientes ou, digamos, ultrapassa suas expectativas ou não? Tem cada vez mais leitores. A coisa está a crescer. Isso posso dizer que a coisa está a crescer. Publiquei um livro no Brasil que ficou nas prateleiras lá no Brasil e a primeira edição de capa dura, edição de luz, é a filosofia da ignorância, eu sugiro mesmo a leitura. Acho que foi a melhor edição que fizeram a um livro meu, foi lá da edição em termos do trabalho físico do livro e é um livro muito interessante. Fizeram até com ilustração, não estava a contar com aquilo. Mas sim, as coisas estão, as redes sociais ajudam-me, porque há pessoas que me veem através do Instagram, do Facebook, do YouTube e depois encomendam os livros. Isso é bom, porque ao falar pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, eu chego a muita gente. Uma boa parte das pessoas que veem o meu trabalho no YouTube é brasileiro, por exemplo. Eles interessam-se muito, porque lá, essa é uma questão muito interessante, lá no Brasil existem filósofos populares, aqui em Portugal nós ainda não temos nada disso. Eu estou porque é o meu caminho, vou fazendo o meu trabalho para chegar cada vez mais pessoas, mas no Brasil é interessante que há muito interesse pela filosofia. Lá temos filósofos populares, filósofos que vão à televisão, são chamados para falar nos telas jornais, aqui em Portugal é quase só economistas que são chamados para falar. Nós estamos formatados só para pensar quase daquela maneira e eu acho que é muito mais rico se nós começamos a falar nos telas jornais, outros sítios, o que for importante para a comunicação, de convidar outro tipo de pessoas para não ser só mais do mesmo. O Filipe sente-se junto dos seus pares, das pessoas que tiraram um curso igual ao seu ou parecido, sente-se amado ou nem tanto como isso? Eles seguem o meu trabalho, as suas colegas de curso e assim uma boa parça. E criticam? Não criticam? Valorizam, valorizam. Nós às vezes temos brincadeiras sobre a fila atrás, colegas com quem eu estudei na universidade e estou a representar a fila atrás, que às vezes nós sentávamos sempre lá atrás para estar à vontade, e assim em geral houve muita gente, o curso de filosofia pode ser um curso difícil. Há uma cadeira que é lógica simbólica, que é lógica matemática, que há pessoas que não fazem curso porque não fizerem essa cadeira. É como todos os cursos não fizerem, é todas as cadeiras. Mas essa cadeira os colegas diziam mesmo, olha, você já está aqui e tem medo de ir às aulas, se você não vá às aulas não se sabe. Porque é aquilo, é como a matemática, uma pessoa tende a aprender o P, implica o Q, P, é lógica simbólica. E se as pessoas não fazem aquilo, aquilo fica cada vez mais complexo, equações, equações de símbolos, se as pessoas não fazem aquilo não acabam o curso. Então há muita gente que vai para a filosofia, por exemplo, a pensar e para outros cursos, depois, como satélite quase, mas é uma coisa interessante, quando eu acabei o curso eu continuei atento e cada vez mais gente interessada em filosofia e eu acho que isto é bom. Com certeza, portanto, vamos avançar aqui no Facebook porque está por cá também o Herculano Carvalhosa que nos escuta desde o Porto, envia as boas noites a todos e deseja muita saúde. Obrigado Herculano por estar aí desse lado também a escutar e a ver o programa com muita atenção. Depois tenho por cá Domingos Neto, que diz, que diz, peço desculpa, tenho que, Domingos Neto coloca a questão como, estou perdido aqui, estou aqui perdido, peço desculpa, o niilismo que trouxe aqui é então uma forma filósofica em vertente específica que terá diferenças concretas da filosofia universal? Pode repetir, o niilismo que trouxe aqui? É então uma forma filosófica em vertente específica que terá diferenças concretas da filosofia universal? Eu não creio ter trazido niilismo para aqui, mas... Eu penso que não, que não sou do niilismo. Sim, sim, sim. Poderia ter falado de forma indireta. O niilismo, uma pessoa entende muito o niilismo estudando, por exemplo, Nietzsche. Há reflexões interessantes acerca de Nietzsche, mas só pode... Houve um vídeo que eu publiquei acerca de existencialismo, absurdismo, ateísmo, niilismo, que eu publiquei no YouTube e eu sugiro que possam... É que sugiro que vão ver esse vídeo aí que eu falo acerca dessas questões, mas eu não creio ter trazido assim a abordagem de niilismo para aqui. Mas agradeço a pergunta, agradeço a questão. Ia-me mudar um pouco o rumo à nossa conversa. eu ia falar exatamente da terra onde você nasceu, de São João da Madeira. Eu passei por São João da Madeira em 73, 74. Conheci lá muita gente e há dois episódios que eu quero contar aqui também, que é... Tive muitos anos sem lá ir e um dia um médico com uma amiga de Coimbra tinha que ir a Passos de Sousa visitar um preso no caso FP25 na altura. E eu disse Joaquim, paramos em São João da Madeira no café empérico que era lá e matava saudades. E quando ia entrar no café o empregado que era o mesmo ainda era o mesmo perguntou então se eu ver isso é um café como costume? É como é? Isto dez anos depois. O outro episódio que penso que é importante para aqui também é porque estamos em vésperas do 25 de Abril no verão quente de 65 as sedes dos partidos políticos de esquerda em São João da Madeira foram todas assaltadas o AR, MES, AOC, PS, PCP foi tudo a eito. A sede da AOC era, portanto, junto ao cemitério de São João da Madeira e nós andámos um grupo andámos todas as noites a tentar aquelas que ainda não tinham sido assaltadas a ORE que ainda não tinha sido andámos todos portanto a guardar as sedes e onde é que fomos guardar a AOC? No cemitério fomos todos para o cemitério éramos uns cinco para aí todos no cemitério e a determinada altura ouvimos barulho e esse barulho eram de pessoas que vinham para deitar fogo à sede como devem os ouvintes calcular e o Filipe também aquilo acabou mal acabámos todos no centro de saúde porque portanto uma cena de pancadaria entre os os defensores da sede e os invasores para além disso São João da Madeira é uma terra que eu gostaria de voltar a visitar nunca mais lá fui desde essa altura que o empregado me perguntou se eu queria um café portanto são muitos anos e portanto é uma terra que me diz muito no seu caso concreto o Filipe viveu lá 10 anos nasceu lá e viveu 10 anos tem boas recordações lá tenho tenho boas recordações então eu tenho família lá a minha avó era de lá a família da parte do meu pai é de lá toda é uma cidade que eu tenho muito carinho de vez em quando nós vamos lá eu vou eu e os meus irmãos família e assim e é é nostálgico sempre quando uma pessoa vai lá agora tem a 8ª avenida antes não tinha portanto as coisas estão diferentes mas é uma cidade é uma grande cidade é uma pequena grande cidade ela está sempre a crescer não pode crescer muito mais porque acho que é a única é a única cidade do país que é concelho único que não tem freguesia é a única freguesia é a única freguesia falando é isso o que é engraçado é que quando eu me recordo de São João da Madeira eu me recordo do Império do São João da Concha Doce eu me recordo do Almeida do Moreira e de toda a São Joanense que marcava o regional o jornal mais antigo de São João da Madeira depois mais recentemente nasceu o Lavor são esses pontos de referência que vem que vem portanto e mais o clube de campismo e caravanismo onde eu vi eu vi o célebre debate entre Soares e Cunhal pouco tempo depois foi em 64 ou em 65 precisam as minhas sensações de São João da Madeira e o facto de estar aqui com si que nasceu lá para mim é é muito importante também ter aqui à minha frente uma pessoa que nasceu numa terra onde eu fui muito feliz ainda bem ainda bem isso é muito importante a família para si é muito importante família e eu vejo as amizades também como a minha família eu acredito isto aqui é quase pode cair assim meio estranho na cabeça das pessoas que nós somos todos uma grande família uma família universal por isso é que me interessa tanto a felicidade das outras pessoas por isso é que me interessa fazer um trabalho filosófico que contribua para a consciência e a felicidade das outras pessoas quando eu faço um trabalho de ativismo para uma pedagogia da felicidade para mudarmos os sistemas de ensino e ensinarmos para a felicidade não é para mim porque eu já passei pelos sistemas de ensino aquilo não interessa para mim é porque eu sinto que os jovens que aí vêm que as crianças e futuros adultos precisam dos conhecimentos filosóficos e felicitários que eu precisei e que eu não tive e que tive de procurar porque também tive as minhas crises por isso é que decidi estudar filosofia e cantar hip hop essas coisas porque acho que nós precisamos todos nos amar uns aos outros e se nós amássemos mais aos outros e tivéssemos mais respeito não estaríamos a guerra que estamos a ter agora por exemplo da invasão da Rússia à Ucrânia e esse tipo de guerras que existem no mundo infelizmente isso em que modo? faz-me pensar faz-me desenvolver trabalho da filosofia social e política e da filosofia e de uma desconstrução ética do comportamento humano de uma maneira ou de outra porque é sempre triste e quem é pacifista como eu sou é sempre triste saber que há pessoas que eu vejo como iguais a mim de uma maneira ou de outra que têm igual dignidade a mim estão a passar aquilo que estão a passar na guerra Esse programa tem é um programa que se chama portanto a conversar que a gente se entende e tem a ideia de dar a conhecer as pessoas que muitas vezes por outro lado delas no seu dia-a-dia nota que as pessoas conversam muito ou cada vez conversam menos? Com a vida da nova é que as coisas vão começar a sair mais a conversar mais Eu acho que pode estar a crescer um interesse pela filosofia um interesse pelos assuntos Eu acho que até o próprio Covid-19 e guerra na Ucrânia e aí há uma data de acontecimentos que apesar de serem difíceis e desagradáveis eles despertam de uma maneira ou de outra a atitude filosófica que as pessoas começam a questionar começam a falar acerca dos assuntos Nós agora temos as redes sociais as pessoas falam de outra maneira Há uma maior facilidade a adquirir conhecimento a adquirir informação Portanto, nós estamos abençoados com a internet com o santo Google Uma pessoa tem alguma questão antigamente eu imagino da sociedade Uma pessoa que tinha de ir a livro pesquisar a biblioteca as grandes referências às vezes para estudar medicina ou seja o que for era muito caro era difícil de arranjar Hoje em dia uma pessoa entra no Google tem internet entra no Google vai ao Youtube tem todo tipo uma pessoa pode encontrar todo tipo de informações também pode encontrar fake news mas nós estamos muito mais abertos e temos muito mais disponível à nossa volta digamos assim conhecimento informação sabedoria agora basta nós sabemos procurar e procurarmos com boas intenções digamos assim Como disse há pouco o 25 de abril está aí vamos comemorar 48 anos este ano em 2024 será o 50 o 50 o Filipe com 31 anos sente-se uma pessoa minimamente informada sobre o que foi o 25 de abril ou sobre o que foi o tempo antes do 25 de abril Sim eu gosto eu gosto eu gosto de falar isso com alguma nós costumamos falar com alguma frequência e interessa-me porque interessa-me porque uma pessoa não pode pensar a felicidade das pessoas e menosprezando a repressão e opressão política ou social que possa existir e que não pode existir numa sociedade portanto se nós queremos pensar uma sociedade feliz temos que pensar numa sociedade livre uma sociedade livre mas uma sociedade em que nós nos interessamos também pela felicidade das pessoas que estão à nossa volta portanto sim esses assuntos interessam-me sempre eu adoro eu adoro história portanto esses assuntos interessam-me sempre uma pessoa aprende muito e foram as atitudes filosóficas dos revolucionários de abril foi através das atitudes filosóficas que se percebeu e que a subpopulação era ali percebendo que as coisas tinham de mudar não podia continuar a haver ditadura portanto a filosofia tem sempre importância e as ditaduras nunca gostaram da filosofia de uma maneira de verdade a crima comemorar o Maticabril de ano para ano sim é sempre um dia diferente é sempre um dia em que me lembro acho que é um dia importante para a reflexão para a desconstrução e para a valorização da liberdade porque é preciso perder a liberdade para depois a valorizar às vezes as pessoas enquanto têm não dão valor é como uma perda do ente querido ou seja o que for as pessoas às vezes só dão valor quando perdem e hoje em dia os jovens têm uma liberdade que é fruto do sacrifício de muitas pessoas e há por isso a noção disso Exatamente se não tivesse havido uma revolução pacífica que foi de cravos a 24 a 25 a 24 foi ela pensada para o 25 a 25 de Abril não estávamos aqui hoje é de certeza não lemos os jornais com toda a liberdade que existe nos jornalistas para contar a verdade é o que se passa na Rússia agora claro a liberdade da expressão lá não há as pessoas reclamam mas são presas é um bocado portanto a liberdade é muito importante e deve ser esta data por isso eu pessoalmente acho que o 25 de Abril deve-se comemorar sempre 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 aliás há uma coisa que costumo dizer uma coisa que eu uso que é é a altura nesta altura é a altura de soltarmos a grândula que temos ante nós e virmos para a rua e comemorarmos e as comemorações não é necessário serem na rua podem ser na rua em 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 coletivo não é mas também pode ser cada um de nós na sua casa na sua escrita na sua forma de ser portanto comemorar esta data tão importante para este país é o mesmo completamente exatamente a portão de Bolsa de Sérgio da Madeira Sérgio da Madeira hoje portanto é muito diferente do que era no meu tempo é muita coisa que mudou do que é hoje quando você lá vai há uma coisa que marca é o famoso que já desapareceu uma pessoa que está a brincar com isso que é o famoso o Pirilau da Câmara acho que é assim que chamava aquele do centro na praça tinha lá um onde tem o Parque América tinha lá o famoso Pirilau da Câmara que ele agora já não existe agora se calhar tem mais espaço para fazer eventos mas é uma das coisas que a São João da Madeira está sempre a crescer é uma cidade que acho que ela já foi mais que uma vez das cidades com mais mais riqueza per capita com mais qualidade de vida digamos assim também é uma cidade mais pequena mais fácil de organizar mas tem sempre muita cultura lá a acontecer e tem muitas figuras públicas que vieram São João muita gente não tem noção tem muita atividade cultural e acho que incentiva muito isso é o desporto também é uma questão acho que é muito forte eu cheguei a ser federado dando bola de São João e tem alguma história engraçada tem uma história engraçada eu só fui eu era pequeninito foi sair lá cedo e só fui a um jogo só fui a um jogo e o primeiro o primeiro golo que eu marquei foi o único foi de penalti eu era pequenito eu era mais pequeno que os outros eu fui para lá estava a treinar estava a gostar daquilo o golo a bola parecia que em Câmara Lenda bateu num posto bateu num ventre ou em Câmara Lenda nem sei como é que marquei o golo mas a primeira vez que eu matei eu marquei o golo lembrei-me disto aqui agora é interessante essa história mas é uma das memórias que eu tenho em São João Madeira sim vai lá uma vez? eu vou com alguma frequência lá tenho lá família e vou lá com alguma frequência e tem lá amigos? tenho lá amigos tenho lá amigo estamos um bocado a bocá muitos amigos que já não estão lá há muita gente que vai para o desídeo que não fica lá a morar em São João há bocado em off estávamos a falar do médico de São João Madeira o doutor António Nicoló da Costa se não me falho escreveu a boémia Coimbra já leu esse livro? não, não mas eu gostaria de ler a minha mãe tem ofereceram esse livro o próprio escritor já tivemos a falar em off até o próprio escritor ofereceu à minha mãe e nós já andámos à procura o meu irmão mais novo também queria ler mas acho que ainda não encontramos o livro mas ele deve estar lá em casa para aquilo que eu me lembro vale a pena ler são histórias engraçadas dos estudantes de Coimbra tem muitas histórias tem muitas histórias engraçadas as repúblicas o doutor Nicolau da Costa falava se não me falha portanto de uma república onde ele viveu e de todas as coisas que existiam lá nessa república no seu tempo estudante não frequentou nenhuma eu até cheguei a passar por lá mas não tive a morar em nenhuma mas de vez em quando elas faziam festas acho que o próprio Zeca Afonso era de Coimbra tinha lá a casa a famosa casa lá nasceu em Aveiro mas tem lá a famosa casa que tem lá tem tem eu estou em Coimbra mas em Coimbra a Coimbra tem por isso que cá às vezes há muita gente eu tive pessoas de vagas que se perderam em Coimbra a Coimbra puxa muito para a vida boa não é mesmo até os professores alguns professores vão não estou a dizer que são bêbados mas até os professores a Coimbra tem uma mística de história tem lá uma casa que é de origem medieval eu te falei ao meu irmão que ainda está a morar em Coimbra o irmão mais novo que estudou também lá em Coimbra e a Coimbra tem tem um tem um glamour próprio que pode puxar muito para a Boéia mesmo marcou o Coimbra? sim, sim, sim marca quase eu conheço muita gente que vai passar para Coimbra e nunca mais sai lá não querem não querem largar aquilo há muita gente que vai para lá nem sequer que termina o curso por causa da Boéia aqui em Coimbra mas aquilo é não é puxa um bocadinho eu gosto muito de vagas onde vive há 21 anos eu gosto de Sra. da Madeira porque nasceu lá e viveu lá 10 anos e Coimbra porque estudou lá eu quando vou a Coimbra sim, sim quando vou a Coimbra parece que é sempre a sensação que estou em casa é estranho eu também tenho em São João mas em Coimbra tenho sempre a sensação que estou em casa foram 3 anos eu moro lá mas há sempre essa sensação de que estou em casa que estou nas ruas que eu conheço que eu andava a pé que saia à noite como é que estume mas assim tenho um carinho um grande respeito por Coimbra e até pelos professores e acho que é uma grande universidade mesmo eu pedi-lhe agora Filipe que lêsse uns certos da sua última obra aquele que quiser uns certos eu posso ler a sinopse também não interessa assim deixa-me só ver aqui eu tenho aqui apontamentos esta foi a obra que eu fiz ação de lançamento no dia no dia olha posso ler sobre a importância da filosofia então faça um parênteses que o Jorge tem tem notícias para nós notícias às 21h42 não são notícias mas sim aqui alguns comentários por exemplo do Herculane Carvalhosa que diz que infelizmente há um grande homem do 25 de Abril Salgueiro Maia que nunca foi muito lembrado e depois o Paulo Duarte Matos envia-nos as boas noites desde Luxemburgo um grande abraço para o Luxemburgo parabéns por essas palavras e desejo um bom programa obrigado Paulo e um grande abraço para as comunidades portuguesas espalhadas pelo Luxemburgo que eu não faço ideia se é uma ou se são muitas Ok obrigado Felipe isto é as vantagens de uma pessoa das redes sociais da internet nós estamos a falar para uma pessoa que está em Luxemburgo então vamos lá este é o capítulo da obra um ensaio sobre a atitude filosófica o que é ter uma atitude filosófica perante a vida as pessoas que pensam que a filosofia não importa que a filosofia não importa para a vida das pessoas no sentido geral são muito provavelmente as pessoas que mais precisam dela quando falo da importância da filosofia falo essencialmente da importância da atitude filosófica do questionamento do pensamento crítico da adequada interpretação hermenêutica da análise lógica das coisas como descobertas de falácias da ética da ética felicitária etc não falo propriamente do estudo intensivo dos clássicos portanto neste enquadramento há pessoas relativamente incultas entre aspas no que toca a conhecimento dos grandes clássicos filosóficos mas com muito mais atitude filosófica de questionamento e colocação de tudo em causa de filosofia da vida que muitos professores universitários de filosofia até com cáter que pouco mais fazem do que vomitar todos os livros que leram até então não aproveitando os conhecimentos adquiridos para questionar a própria contemporaneidade colocando em causa com sublimidade inovação e criatividade a atitude filosófica vai muito além do mero conhecimento enciclopédico de filosofia significa então que o conhecimento enciclopédico de filosofia pouco importa claro que não significa apenas que ele é uma ferramenta que se só sair da gaveta para ser ensinado pouco poderá atingir o seu mais elevado potencial isto tem a ver com a atitude filosófica é uma reflexão que eu vi o sentido de dizer que há pessoas que embora não tenham conhecimento enciclopédico ou histórico ou filosóficos têm muito mais atitude filosófica perante a vida do que professores sem julgar o moralismo nem nada disso que professores que poderão até ensinar filosofia a questão da atitude filosófica não se prende apenas ter muitos conhecimentos na área aprende-se na nossa atitude por isto é que é atitude atitude perante a vida perante as coisas que nos acontecem e todo esse tipo de coisa pronto fim de citação quero falar mais concretamente do livro dos muitos livros que editou deve haver um livro que mais gozo lhe deu a escrever eu gostei de todos houve um que eu achei muito interessante que foi o segundo que é Liberdade e os Escravos esse livro teve eu apresentei-o também em Lisboa na FNAC e teve uma resenha foi apresentada pelo Dr. Jorge Humberto Dias que é no meu entender uma das mais altas autoridades na área da filosofia aplicada à felicidade em Portugal e ele fez uma resenha que foi publicada que é a resenha que foi o que ele leu também na apresentação traduzida para espanhol depois que foi publicada na Revista Internacional da Filosofia Aplicada a Revista Azer que tem filóso de todo mundo de todas as línguas alemães argentinos nessa mesma publicação em 2018 tinha filóso de todo mundo com trabalhos e resenhas lá feitos e tinha dessa obra Liberdade e os Escravos que depois ele fez uma leitura eu não escrevi nesse enquadramento mas ele fez uma leitura muito interessante entre o senhor e o escravo do trabalho de Hegel Hegel que foi inspirar por exemplo se não me engano Marx ele fez uma leitura muito interessante e foi traduzida para espanhol e que pessoas de todo mundo leram dessa obra Liberdade e os Escravos a segunda obra que eu publiquei em 2018 se não me engano acho que foi uma das obras que eu tenho mais prazer a escrever uma obra que consigo falar de forma literal o que é que é a escravidão humana inconsciente porque tem uma abordagem muito específica da escravidão humana não tanto daquela que escraviza outras pessoas mas daquela pessoa que está escrava dentro da própria consciência e da liberdade intelectual a liberdade de uma coisa tão importante para as pessoas acabamos de 25 de Abril a liberdade é um sistema central do meu trabalho a liberdade em todos os sentidos Há pouco um dos nossos ouvintes falou de Salgueiro Maia Salgueiro Maia efetivamente era um homem que não se pode esquecer como um dos grandes obreiros do 25 de Abril nasceu em Castelo de Vida eu fui a Castelo de Vida há uns anos e lá estava quem foi a Castelo de Vida uma estátua dele portanto lá numa das praças porque era de Castelo de Vida mas o ouvinte tem razão ele tem sido muito esquecido do 25 de Abril eu por exemplo ao longo dos anos já agora as pessoas para lembrar as pessoas e que eles não sabem nós em 2012 fizemos uma homenagem aqui em Mira ao Zé Cafuncio e a Adriana Crona Oliveira tiveram cá alguns dos mais conhecedores ou que trabalharam até com ele como o Rui Pato por exemplo o Olímpio de Freitas o Carlos Carranca o Camilo Mortago por exemplo esses quatro nomes e a Ana Pato e depois em 2014 eu trouxe colaborei com a Câmara e trouxe o Capitão Álvaro Fernandes que foi um dos homens também do 25 de Abril que também teve aqui na altura na altura em 2012 foi uma iniciativa do movimento Cultura e Cidadania e foi engraçado porque na altura quando eu fiz a notícia e o cartaz eu chamava a Mira Capital da Liberdade incomodou não incomodou Cantanhete nem Vagos incomodou foi algumas pessoas que não conseguiram chegar lá eu tive que explicar que Mira Capital da Liberdade era um slogan e o alguém que no Facebook que escreveu que ainda entendia ainda entendia Passos Ferreira que é a capital do móvel e tal não entendia como estavam a chamar a Mira Capital da Liberdade em detrimento dos conselhos vizinhos essa pessoa esqueceu-se de um pormenor o grande o grande conselho dos móveis não é Passos Ferreira é o outro lado agora não recordou não é? aquele era também é um slogan sim 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 e portanto e foi um slogan que nós que nós quisemos colar a almenagem que fizemos ao Zeca e ao Adriano a 28 de Abril de 2012 portanto o 25 de Abril hoje o 25 de Abril é escamoteado por algumas pessoas que por exemplo eu eu recordo-me que se hoje temos terminantes partidos que pensam à direita e à cima direita só é possível existirem porque o 25 de Abril ele às vezes esquece-se disso ele esquece-se disso Jorge Obrigado por me emprestar o microfone o Bruno Joel diz que Coimbra é uma mulher só passa quem souber e aprende-se a dizer não sei se ele se enganou ou é mesmo assim saúde saudade é saudade acho que saudade é a palavra que define o sentimento de quem morou em Coimbra isto bem é um encontro mais ou menos do que o Filipe estava há pouquinho a dizer o Domingos Neto diz também que a liberdade e os escravos ah sim 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 pediu para ler não percebi acho que não é um comentário obrigado obrigado pelos comentários mas é isso Coimbra eu nasci em Coimbra e você foi lá estudante ah dai nasceu em Coimbra sim portanto é mesmo Coimbra Coimbra é saudade eu quando vou a Coimbra porque é a minha cidade eu quando vou a Coimbra sinto essa nostalgia eu não consegui ir a Coimbra sem ir visitar alguns pontos que eu conheço perto a Associação Académica a Universidade a República eu era figura figura mais ou menos que entrava praticamente todos os dias na República dos Cursais das Ilhas foi uma República formada pelos estudantes de Sorianos e eu ia lá muita vez porque tinha lá um amigo que era um estudante que era da manhã grande o Zé Alfredo que o Zé Alfredo convidava-me a ir lá até com ele muitas vezes chegava lá e ele não estava ainda e a velha senhora que era a cozinheira disse olha senhor doutor espera um bocadinho que o senhor doutor lhe não veio eu era doutor sem ser doutor quando aconteceu falava comigo mas são essas essas saudades que Coimbra nos deixa as pessoas que nasceram lá e as pessoas que viveram eu não nasci apenas lá eu vivi Coimbra não fui estudante universitário nada disso mas fui por exemplo fui colaborador colaborador da Seleção de Fada da Ação Académica por exemplo do Grupo Ecológico sem ser estudante universitário pronto e são pontos são referências que me seguem e que portanto que vão que vêm sempre de encontro àquilo que eu que eu vou sentindo e pensando Jorge O Bruno Jovelo retifica que é realmente saudade e o Domingos Neto diz que um desafio a alguns dos seus livros agradecido deixo saudações obrigado Domingos Neto e todos os outros por terem estado desse lado a seguir-nos com muita atenção eu despeço-me desde já daqui do Facebook tenham a continuação de uma muito boa noite e façam o favor de ser felizes um desafio eu não percebi nem o desafio aos livros de Filipe não sei se foi o mesmo que falou da liberdade e os escravos foi sim eu posso falar sobre a obra mas a obra liberdade e os escravos ela reflete essencialmente sobre sobre a nossa liberdade intelectual e sobre a nossa escravidão que para a nossa escravidão intelectual é uma escravidão de uma perspectiva diferente apesar de também haver aquilo que escrevia outras pessoas aproveitando-se as suas necessidades e fragilidades a escravidão intelectual é aquela em que eu por causa dos meus apegos e bloqueios intelectuais crio um conservadorismo intelectual na minha cabeça na minha consciência e não consigo abrir mão de crenças que às vezes poderão ser algumas das causas da minha infelicidade portanto quando eu me apego a determinadas ideias elas poderão fazer bem ou mal seja qual for as ideias se eu apego demais eu crio bloqueios fecho a minha consciência não a abro para novas ideias e ao não abrir para novas ideias eu condiciono a minha própria liberdade e é nesse enquadramento é uma liberdade nessa obra eu falo de uma liberdade que acontece de dentro para fora e que precisa de acontecer de dentro para fora não falo tanto na liberdade no sentido apesar de também abordar lá mas não é o principal a liberdade de expressão por exemplo a minha liberdade acontece de dentro para fora ela pode ser verdadeiramente expressa no contexto social político também se houver liberdade de expressão mas ela tende a acontecer dentro para fora mesmo antes mesmo durante a ditadura mesmo não havendo a liberdade de expressão digamos assim socialmente foi através da liberdade intelectual que muitas cabeças e muitas elas conhecidas porque o 25 de Abril fez com personalidades muito conhecidas mas fez por muita gente que nos bastidores se movia jovens principalmente e que se unia e tentava pensar sobre os problemas politico-sociais mas essa liberdade mesmo não havendo a liberdade de expressão foi essa liberdade intelectual que acontecia dentro da própria consciência de questionar o que não estava certo por exemplo e pensar uma revolução e uma das grandes viragens por exemplo na filosofia foi com Marx estivemos a falar em off Marx foi embora muita gente tenha tirado consequências muito destrutivas do trabalho dele também fizeram isso de Nietzsche por exemplo fizeram isso de muitos filósofos no fundo distorcer palavras ou seja o que for ele fez a viragem de que a filosofia não serviria apenas para compreender o mundo seria também para mudá-lo e essa é uma perspectiva positiva que se pode tirar de um filósofo que ele era filósofo mas era outra filosofia social e política como Marx Liu o Capital? Li há muito tempo atrás li espaço não li o livro li em PDF quando estava a estar na universidade estava a ser falado em PDF li várias muitas passagens de várias obras assim falavas Trusta deve ser o livro mais conhecido de Nietzsche sim 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 é um dos mais conhecidos e o que é que acha? é uma obra complicada também o Nietzsche o Nietzsche é um filósofo o Nietzsche era filólogo tem muitas referências de filósofia antiga de Dionísio de 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 Paulo e assim o Nietzsche o Nietzsche convém ter uma leitura convém estudar bem todas as suas obras e estudar obras introdutórias para nos ajudar a compreender a cabeça de Nietzsche Nietzsche não tinha uma cabeça muito fácil de compreender o final da sua vida foi na loucura e muita gente associa Nietzsche ao nazismo mas as coisas não são bem assim a irmã dele era nazi a irmã dele era pro nazi mas houve passagens de Nietzsche em que ele era contra o antissemitismo portanto estudar filósofia implica muitas vezes estudar as obras estudar leituras das obras é isso que faz deve-se fazer isso quem quiser estudar filósofia por exemplo deve a sugestão que eu dou ou começar pelas obras de Platão porque as obras são mais complicadas sem muitas referências ou começar por livros de introdução à filósofia que é para nos ajudar a apanhar mais ou menos o que é que os filósofos querem dizer qual é a referência histórica das palavras porque às vezes uma pessoa pode ter uma ideia acerca de uma palavra mas no contexto da filósofia por isso a cada cenário de filósofia pode significar alguma coisa assim relativamente diferente e eu sugiro sempre a leitura de livros das obras do autor das melhores tradições possíveis e se for preciso ler informar-se sobre o que é que os especialistas dizem acerca de cada obra porque Nietzsche é um dos filósofos difíceis de compreender Hegel é outro filósofo também difícil de compreender Kant também pode ser um bocado difícil de compreender os diálogos de Platão são muito acessíveis e são muito bons para começar a ler e para quem é especialista seja o que for estamos quase a chegar ao final do nosso tempo eu gostaria aqui de dar uma informação nos programas do mês de Abril vamos continuar a falar de Abril logicamente mas haverá portanto mais ou menos a meio da conversa leitura de poemas alusivos ao 25 de Abril de 74 nos programas do mês de Abril eu quero agradecer ao Filipe ter-se deslocado de vagas até aqui quero agradecer pela forma como como se deu a conhecer aliás o objetivo era também esse e portanto da minha parte é tudo para esta noite continuo a ouvir a Rádio Mira e dois ou oito dias cá estaremos com outra edição do de conversar a que a gente se entenda e eu agradeço o convite e a conversa e desejo boa noite a todos os ouvintes e acho que foi uma conversa muito interessante e valeu-me a pena ter vindo aqui sinceramente ok muito obrigado Música ao vivo com Carninho do Apolo Café na Praia de Mira sábado 2 de Abril a partir das 22 horas um espetáculo animado de pop rock em português Carninho no Apolo Café esperamos por ti Rádio Mira meios e serviços de comunicação produção de spots rádio e TV animação de espaços comerciais rádio indoor som ambiente ligue já 925-455-896 a Rádio Mira em todo lugar www.radiomira.pt